Me cobrir de humanidade me fascina e me aproxima do céu Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares pra playlist que tava aqui já há algum tempo sem ser produzida Que é a playlist do vocabulário Nietzscheano Hoje nós voltamos com a letra H com a temática do Humano Demasiado Humano E nesse vídeo eu vou te explicar três coisas muito importantes em relação ao conceito de humano Ou nesse caso de Humano Demasiado Humano Primeiro eu vou apresentar pra vocês e explicar um pouco mais aprofundado a obra Humano Demasiado Humano Ah, e eu não vou parar por aí porque também tem o livro 2 e eu vou explicar como ele foi montado E também o entendimento do conceito de humanidade aqui dentro Já na terceira parte nós vamos entender finalmente o que isso significa pro Nietzsche Humano, Demasiado Humano E também o que significa Humanidade E eu já vou pedir aqui no comecinho do vídeo pra você se inscrever no canal Deixar aqui também o seu like, ativar o sininho das notificações Porque eu sei que esse vídeo é bem aprofundado e pode ser que lá no final você se esqueça de fazer isso Então aproveita agora pra apoiar o canal desse jeito e fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas Ah, durante a explicação também você pode ir colocando seus comentários aqui, inclusive mais de um No capítulo dedicado ao Humano Demasiado Humano aqui do S. Homo O Nietzsche vai dizer que o livro é resultado ou, na verdade, um monumento de uma crise O que isso significa? Que ele nasce após o distanciamento que ele tem do Richard Wagner O amigo músico dele que inclusive ele dedicou o primeiro livro dele, O Nascimento da Tragédia E que o decepcionou no festival de Bayreuth Você quer saber um pouco melhor dessa história? Vai aqui em cima nesse vídeo que eu conto melhor sobre isso Mas a partir dessa decepção, não só com o Wagner enquanto amigo, mas principalmente o que significava a música wagneriana E portanto também a arte O Nietzsche escreve, entre aspas, em segredo, ou seja, ele não cria um alarde sobre essa nova obra Ele mesmo vai dizer que esse livro expressa uma vitória muito pessoal Que é, inclusive, o momento em que ele se abre para o conceito de espírito livre Ele vai vivenciar esse espírito livre, ser esse espírito livre Inclusive é um dos poucos conceitos nittianos que aparecem aqui No verão de 76, na primeira vez que o Nietzsche escreveu o livro, ele ia chamar A Relha do Arado Mas ele foi publicado só dois anos depois, em 78, já com o título de Humano, Demasiado Humano Que pra nós, como eu vou explicar já já, vai fazer muito mais sentido Como ele foi escrito em segredo e ele vai apresentar uma estrutura e um conteúdo muito diferente Daquilo que o Nietzsche já tinha mostrado no Nascimento da Tragédia Inclusive nos escritos preparatórios para o Nascimento da Tragédia E também nas quatro extemporâneas que sucederam essa obra Esse livro não vai ter uma recepção tão grande Ele vai mandar imprimir mil exemplares e somente 120 vão ser comprados Por que que é diferente? Vamos falar então da forma como o Nietzsche compõe essa obra Ele compõe essa obra de nove partes Cada uma dessas partes circula sobre um mesmo tema ou sobre temas muito próximos E ele vai escrever, diferentemente do Nascimento da Tragédia, em aforismos É a primeira vez que o Nietzsche escreve em aforismos e ele vai se inspirar nos escritores franceses do século XVIII A organização em aforismos vão permitir então que esses blocos tenham uma conversa interna Porém não logicamente organizada ou dissertativamente apresentada Como por exemplo em Genealogia da Moral A escrita aqui também é menos apaixonada, menos entregue aos sentimentos como havia acontecido em Nascimento da Tragédia Porque o Nietzsche também quer evitar aqui exaltar demais, por exemplo, algum tema ou alguma pessoa Porque ele pode também se decepcionar Então é uma escrita mais dura, mais fria, mais direta Um pouco, eu diria, até mais lógica O tom é bem contido e aqui, se você não leu e quer ler Se prepare para não encontrar a maioria dos grandes temas hitianos Como Eterno Retorno, Morte de Deus Esse livro é muito anterior a esses temas aparecerem no pensamento dele Vamos falar agora então do conteúdo, o que tem nessa obra Primeira coisa que a gente já percebe é que ele se afasta dessa defesa apaixonada da arte Principalmente por perceber que a arte que também ele acabou defendendo no nascimento da tragédia E que se mostrou no festival de Bayreuth e também na música e na ópera wagneriana Era ainda a arte romântica que ele tanto criticava Então na verdade agora ele vai voltar os olhos para a ciência A arte, portanto, no pensamento do Nietzsche Era uma espécie de um resultado de uma época decadente, matura Aqui então ele procura fazer uma emancipação dessas falsas ideias E dessas opiniões ingênuas que ele tem E aí ele vai se direcionar para um pensamento mais científico, como eu disse E aí ele chega até a admitir que a ciência é sim um caminho para a verdade E ele inclusive, ele chega a elogiar o iluminismo Dizendo que há coisas interessantes no iluminismo E também ele dedica esse livro para o Voltaire que naquele ano fazia 100 anos de sua morte Inclusive a ação dele ao analisar e apresentar a problemática do livro É também uma ação muito próxima de um homem terrórico, quase socrático Que inclusive ele chegou a criticar lá no nascimento da tragédia Porém aqui a briga do Nietzsche não vai ser direcionada para a ciência Mas para o que a ciência significa Ou pelo menos o que o pensamento científico socrático significa Que é aproximar esse otimismo científico da felicidade Como se a ciência pudesse, como fim, oferecer para a humanidade a felicidade Vamos lá, a primeira parte inclusive desse livro É a que fica mais claro essa análise sobre a ciência E sobre o pensamento da ciência Que inclusive vai chamar das coisas primeiras e últimas Muito ligado a uma crítica direta à metafísica Uma vez que a metafísica é a ciência das coisas primeiras e últimas Aqui então ele faz uma diferença entre ciência e filosofia E inclusive se posiciona como uma filosofia trágica e anti-otimista A verdade nesse caso, quando levada a cabo Quando posta sob a perspectiva da universalidade E do encaminhamento para um telos da felicidade Ela é feia e inimiga da vida Portanto aqui, a visão do Nietzsche de crítica não vai só Ou não mais para o Sócrates Mas vai para uma espécie de édipo Que permanece em nós Com aquela atitude que ele demonstra na segunda peça da trilogia Querendo descobrir a verdade sobre si Sendo que essa verdade sobre si é que levou o dilaceramento para a vida dele A tragédia para a vida dele A verdade é o trágico A ciência, portanto, sendo essa atividade que orienta o olhar do ser humano para aquilo que é físico Para aquilo que é natural Sepulta de vez a metafísica Então é bom também entender que o humano demasiado humano Ele é um corte nesse pensamento muito próximo de uma metafísica de artista Que o Nietzsche tinha até o nascimento da tragédia As ciências naturais, portanto, devem construir o mundo sem uma finalidade O mundo para o agora Ou para uma espécie de reestabelecimento Ou uma recolocação do ser humano na vida Portanto, essa ciência, ciência natural Ela não tendo finalidade É uma ciência também nilista Ora, como eu disse, essas palavras não são apresentadas assim conceitualmente No Nietzsche do Humano Demasiado Humano Mas já aponta para aquilo que ele vai dizer lá na frente Os aforismos 1 e 2 é o momento em que o Nietzsche Apresenta essa noção do mundo como uma multiplicidade orgânica em movimento eterno Ou seja, como um devir E se o mundo é um devir Não há nenhuma certeza, nenhuma imobilidade Não há ser É, portanto, também nesse aforismo Precisamente no aforismo 2 Que ele vai dizer uma frase muito famosa Que provavelmente você já escutou Mas tudo veio a ser, não existem fatos eternos Assim como não existem verdades absolutas Lá no aforismo 19 Ele vai discutir também a questão de que não existem coisas unitárias Inclusive indo em oposição aos pensamentos mais físicos da ciência Que defendem a ideia, por exemplo, de átomo Como uma unidade mínima e básica da realidade fechada em si mesmo Na verdade, tudo é fluidez para o Nietzsche Sendo o átomo, portanto, uma espécie de ser ensimesmado Dessa maneira, a realidade, as coisas, seriam vistas como uma ótica mais mecanicista Como se eu pudesse, numa visão mais mecanicista Inclusive, prever algo que vai acontecer Por um encadeamento de causas e consequências O que ele vai dizer é que, inclusive, precisa se derrubar essa ideia Desse princípio de identidade, inclusive aristotélico A é igual a A O mundo não é idêntico a si mesmo Ele é múltiplo O que há, então, é o movimento O mundo é, então, impensável linguisticamente E não sistematizável Ora, então qual que é a tarefa do homem teórico para o Nietzsche? Já que até ele mesmo se aproxima dessa figura Então, o homem teórico não tem a função de ajuizar no mundo ou a realidade O homem teórico tem a função de investigar Ou de tematizar ou de interpretar Nesse caso, como o mundo é algo oposto à permanência, é mobilidade Então, esse tipo de atitude exige um certo grau de liberdade Esse espírito livre deve ser esse homem científico Dos blocos temáticos, ou capítulos como o Queira 2 ao 4 Ele vai voltar o pensamento dele para questões como Sentimentos morais, a vida religiosa A alma dos artistas e escritores E aí, então, ele vai aproximar, por exemplo, as sensações A uma espécie de variações corpóreas, mas muito próximas da química Que acabam sendo representadas religiosa, moralmente, politicamente Nos capítulos 5 ao 8, ele vai falar de cultura superior e inferior O homem em sociedade, a mulher e a criança, um olhar sobre o Estado Uma espécie de aplicabilidade da ciência mais voltada para as relações humanas Onde mais diretamente vai se exigir um espírito livre Que advém de uma cultura superior Para, inclusive, olhar para essas instituições Para essas caixinhas da sociedade E passar por elas sem precisar absorver aquilo que elas têm de mais inumano A gente vai entender isso melhor daqui a pouco Já mais para o final do livro, ali no capítulo 9 Ele vai falar, né, do homem a sós, consigo mesmo Ele vai voltar um pouco mais sobre a solidão desse espírito livre O quanto ele precisa de uma certa independência, né E até vai fazer uma ligação com o outro livro que a gente vai falar a seguir Que é essa questão da sombra, do andarilho e sua sombra Agora nós vamos para uma parte bem importante Que é falar do segundo volume do Humano Demasiado Humano Você achou que eu ia parar no primeiro? Não! A gente vai explicar tim-tim por tim-tim Mas antes, eu quero dizer que eu estou com uma newsletter semanal Toda sexta-feira, quem está inscrito nessa newsletter E eu acho que você deveria se inscrever Está recebendo no e-mail conteúdo exclusivo PDFs, infográficos, curiosidades, indicações de leituras Coisas que eu encontro pela internet que também são muito interessantes Ou seja, é exclusivo, você não vai ver isso em vídeo Então não perca essa oportunidade Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o link para se inscrever Em 1879, o Nietzsche escreveu um apêndice para o Humano Demasiado Humano E chamou de Opiniões e Sentenças Diversas Ele é a primeira parte desse livro que se tornou o Humano Demasiado Humano 2 A segunda parte é composta por um outro texto do mesmo ano Que inicialmente também seria outro livro Chamado O Andarilho e Sua Sombra Que foi escrito em 1879 e foi publicado em 1880 Quando em 1886 o Nietzsche foi escrever prefácios para suas obras anteriores Ele pensou então que deveria pegar esse apêndice do Humano Demasiado Humano Que chama Opiniões e Sentenças E juntar ao Andarilho e Sua Sombra E portanto chamar de Humano Demasiado Humano 2 Inclusive ele faz isso para separar um pouco a primeira obra dessa segunda aqui Porque ele vai dizer que o ano de 79 foi muito importante para ele Por quê? Vou dizer qual é a importância desse ano Porque ele sofreu as piores crises da doença dele Enxaquecas, vômitos, dores no corpo É o ano também que ele precisou por causa disso se afastar da Universidade da Basileia Onde ele dava aula E é o ano que ele tinha 35 anos e ele achava assim na cabeça dele Que ele morreria com 36 para meio que fazer igual com o pai dele que morreu com 36 anos Então por que que esse ano é importante? Um ano inclusive que ele vai chamar de rico em dores Justamente porque ele pôde experimentar Sendo um andarilho e sua sombra Nessa individualidade de um espírito livre Uma filosofia de uma maneira um pouco mais ampla Aberta, livre, leve Porque aqui o uso do aforismo está muito mais leve do que no humano demasiado humano Um, aqui a escrita está mais fluida Inclusive os aforismos estão até um pouco menores Primeiro, obviamente, por causa da doença dele Que não deixava com que ele concluísse grandes pensamentos Porque atacava ele a todo instante E segundo, porque a solidão que a doença provocou Levou ele a muito mais próximo daquilo que ele queria fazer enquanto filosofia Ele vai dizer inclusive que a doença o livrou do pessimismo E diga-se de passagem, aqui o pessimismo tem o nome, é Schopenhauer Aqui também os aforismos não são agrupados por tema E também tem uma acuidade, um rigor filosófico menos exigente O andarilho e sua sombra, que é a segunda parte Retoma o último aforismo do humano demasiado humano 1 Que se chama o andarilho E vai falar um pouco sobre essa passagem Essa questão de andar, né? E o andarilho ele é muito importante porque é essa pessoa Que não procura uma finalidade A caminhada dele não tem um grande projeto de realização Como por exemplo, queria a metafísica Ou alguma maneira de se fazer ciência O andarilho é aquele que aproveita o dia Ele passeia pelas situações E tira o melhor dela para reforçar a sua vitalidade interna E agora a parte mais interessante Se não a mais importante do vídeo Eu vou dizer para vocês então O que o Nietzsche entende por humano e por humanidade Esse conteúdo obviamente complementa as duas primeiras partes Aqui ainda no capítulo dedicado ao livro Não é ser homo O Nietzsche vai dizer o seguinte Onde vocês veem coisas ideais Eu vejo coisas humanas Ah, somente coisas demasiado humanas Então vamos entender agora O que o Nietzsche quer chamar de humano De homem ou de humanidade Eu separei aqui alguns momentos da obra dele Em que ele identifica o ser humano Lá no Genealogia da Moral Na segunda dissertação No parágrafo 13 O Nietzsche vai dizer que o homem é um animal Domesticado em luta fisiológica com a morte Ou seja, aqui Como em outros momentos como eu vou mostrar Ele aproxima o homem do animal De qualquer outro animal Só que nesse caso ele é domesticado Pela civilização Ou pela cultura Como queira E ele vive lutando Fisiologicamente Organicamente Contra o fator da morte Ou seja, ele não ama de fato a vida Ele só não quer morrer Em Gaia Ciência 224 Ele diz que O ser humano é semelhante aos animais Mas sem a razão animal Querendo significar Inclusive Que o ser humano Ao ser humano Que falta alguma coisa Não é o animal Que falta alguma coisa Ainda nesse parágrafo Do Genealogia da Moral Ele vai classificar o homem Como um ser doente Cheio de epidemias E a pior da epidemia delas É esse estar farto Praticamente o estar farto da vida Mas é na primeira dissertação Do Genealogia da Moral No parágrafo 8 Que eu vou me debruçar um pouquinho mais Ele diz o seguinte Que ali O que o homem tem Diante dos animais É uma sensação de primazia Ele se sente melhor Do que os animais E mais Ele vai comparar a palavra Homem Que é Mensch Em alemão A uma palavra do sânscrito Que é Manas E essa palavra Que eu espero estar aqui Pronunciando minimamente certo Significa consciência Ou seja É um animal consciente Só que nesse caso A consciência É que é A causa da doença Do ser humano Porque é essa consciência Ele mesmo É esse conceito de humano Que de alguma forma O une aos outros Animais conscientes A sua volta O ser humano É aquele que modela Também os instintos Animais de si mesmo Para não se Misturar com os outros E ele vai até dizer Que ele é educado Pelos seus erros E daqui a pouco Numa passagem A gente vai discutir O que é ser educado Por esses quatro erros Já o conceito de humanidade Que é uma tentativa De universalização Do conceito de humano Já nasce fracassado Porque ele mata As individualidades Ou o máximo Que pode juntar Os seres humanos Nesse conceito É aquilo que Sobre verdade Mentira No sentido extramoral O Nietzsche vai dizer Logo no comecinho Que a humanidade É essa raça Que inventa O conhecimento Para sobreviver Mas essa invenção É mais uma falsificação Mais uma arma De sobrevivência Do que um instrumento De descobrimento Da verdade A humanidade Portanto passa a ser Um ideal Fracassado Decadente Uma tentativa De entender O ser humano De uma forma Idealizada Mas não funciona Lá no Gaia Ciência 377 Ele vai chegar A dizer inclusive Que humanidade É um conceito velho Então ele vai chamar De velha É a velha Mais medonha Das velhas E no anticristo Lá no parágrafo 4 Ele vai dizer Que humanidade Em momento nenhum Significa melhor A evolução Na verdade É um conceito Que tenta Estagnar a gente E em nada Nos melhora Então vamos entender Um pouco melhor De tudo isso Que eu falei Só que Indo aos textos O homem foi educado Por seus erros Primeiro Ele sempre se viu Apenas de modo Incompleto Segundo Atribuiu-se Características Inventadas Terceiro Colocou-se Numa falsa hierarquia Em relação As animais E a natureza Quarto Inventou sempre Novas tábuas De bens Vendo-as como Eternas E absolutas Por um certo tempo De modo que Ora este Ora aquele impulso E estado humano Se achou em primeiro lugar E foi enobrecido Em consequência De tal avaliação Excluindo o efeito Desses quatro erros Exclui-se também Humanidade Humanismo E dignidade humana Aqui o Nietzsche Percebe que O construto Homem O conceito Homem E a vivência Homem Ela é baseada Ela é fundamentada Por esses quatro erros Como eu já havia comentado Antes O primeiro Se refere A esse modo De Nós nos vermos Incompletos Como alguém Que precisa sempre Se completar Por algo externo Como se nós Precisássemos Correr atrás De algo Para nos percebermos Nos entendermos Completos Segundo A gente inventa Característica Para nós A gente inventa Características Inclusive Diferente Daquelas Que nos tornam Animais Que é o que coloca A terceira característica Que é a que A gente se põe Acima Hierarquicamente Dos animais E da natureza Nos separando Dele A partir Da noção De consciência E em quarto lugar A gente inventa Novas tábuas De bens Ou tábuas Morais Nós criamos A moralidade Nós criamos A cultura Como uma espécie De acerto Do ser humano Como uma espécie De remodelamento Daquilo que É o humano Assim ao mesmo tempo Ele se afasta Dos animais Ele se torna Mais completo Ele tem novas leis E ele inventa Característica A quarta característica Portanto É aquela que Meio que resume As outras O indivíduo Se esconde Na generalidade Do conceito Homem Ou na sociedade Ou se adequa A governantes Classes Partidos Opiniões Da época Ou do ambiente E para todas As sutis maneiras De nos pormos Felizes Gratos Fortes Enamorados Encontra-se Facilmente O simile Animal Dessa forma O Nish Está dizendo Aqui Que o homem Então Esse conceito Esse grande Conceito É uma espécie De máscara Para o indivíduo A gente se esconde Atrás desse conceito Que na verdade É uma junção De outras tantas Significações Como classes Partidos Opiniões Governantes Ou seja É uma parte Da civilização Se civilizar Se colocar na cultura Então é se adestrar E também é Fugir De ser animal Porque na verdade Os animais Não precisam De tudo isso Para serem Fortes Enamorados Gratos Felizes Mas ao mesmo tempo A gente não quer Se parecer com eles E aí Gostou do conteúdo Da volta Da playlist Eu vou deixar Aqui em cima Esse primeiro link É a playlist inteira Dá uma olhadinha Se você já assistiu Todos os vídeos Que eu lancei até aqui E o vídeo de baixo É um complemento Também com o assunto Do Nish Para complementar Esse entendimento Desse vídeo aqui A gente se vê Numa próxima Muito obrigado Por me acompanhar Até aqui Tchau 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 Tchau